Nota oficial. A Câmara Municipal de Natal, através da mesa diretora, iniciou nesta sexta-feira, 13 de março, a aplicação de medidas referentes ao protocolo que visa prevenir a infecção e propagação do coronavírus e preservar a saúde dos servidores, visitantes e parlamentares. A medida ocorreu devido à confirmação por parte da CESAP do primeiro caso da doença em Natal e ao aumento de casos no país. O acesso à Câmara estará restrito apenas aos vereadores, servidores, prestadores de serviços, terceirizados e à imprensa. Entre as medidas adotadas pelo Legislativo natalense estão a suspensão da realização de audiências públicas, sessões solenes, reuniões de frentes parlamentares e qualquer homenagem e eventos coletivos nas dependências da Casa. Ficam mantidas apenas as sessões ordinárias e reuniões de comissões. Mesa diretora da Câmara Municipal de Natal.